Ousa falar do meu nome de novo, Silas? Vou falar pro Brasil inteiro, pra todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Quando vem um cara soberbo, megalomaníaco, psicopata, Deus dá corda pro cara, parece se arrebentar. Mas olha só, olha quem vocês estão seguindo aí. Só que o Silas, ele tá falando isso aqui porque incomoda muito. Quando vem um cara soberbo, megalomaníaco, psicopata, Deus dá corda pro cara, parece se arrebentar. Mas olha só, olha quem vocês estão seguindo aí. As pessoas saem de casa num domingo no Rio de Janeiro pra assistir uma palavra de esperança, de conforto. Pra gente afrontar, né, de confronto. Mas é uma palavra lá da Bíblia. E ele tirou a segunda vez no culto dele, culto de domingo, culto principal, pra falar da minha pessoa. É, meus amigos, a treta entre Pablo Marçal e Silas Malafaia não é de hoje, tá? É uma briga antiga deles aí, inclusive desde o tempo aonde Pablo Marçal respondeu ele, né, lá na campanha para presidente. E se você olhar e analisar, você vai entender que existe um certo ciúme do Silas Malafaia com relação a Pablo Marçal. Em todas as esferas, Silas Malafaia está enlouquecido. E por que eu digo ciúme? Porque se você olhar a campanha para presidente, Pablo Marçal entrou arrebatando um público que estava desgostoso com o bolsonarismo, a qual Silas Malafaia estava tentando manter esse público a favor de Bolsonaro. E entra Pablo Marçal e o negócio ferve. E as eleições para São Paulo estão da mesma forma hoje. Porém, a treta não é de hoje. E é sobre esse assunto que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Me mandaram aqui um vídeo antigo do Pablo Marçal respondendo Silas Malafaia. E, cara, tem muita coisa aí que compromete, principalmente quem gosta muito do senhor Silas Malafaia. E já quero adiantar que eu não sou eleitor de São Paulo. Porém, meus amigos, tem um público grande em São Paulo, então fico me mandando material aqui. E nós, como temos a responsabilidade de atender vocês, vamos reagir a esse vídeo. Mas antes, preciso da sua ajuda. Deixe o seu like, que é importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe o seu comentário no decorrer do vídeo. E bora se entreter. Pois é, meus amigos, São Paulo o negócio está fervendo. Até porque ninguém contava com a força de Pablo Marçal no jogo político. E como o brasileiro foi criado precisando ter uma figura do Papai Noel. Depois que ele cresce, ele precisa de alguém. E aí entra Bolsonaro, Lula, agora Pablo Marçal. E essas figuras de salvadores da pátria. E é necessário. Até porque se você não fizer a sua parte lá no dia de votar. Você vai ser governado por um desses aí. E você já sabe o que pode acontecer. No meu ponto de vista, sempre vai existir um ídolo. Essa é a verdade. E isso não é um assunto recente. Isso aí é desde que existe Brasil, cara. Basta você dar uma olhada nos figurões aí dos anos 70, 80, 90. Sempre existia um salvador da pátria. E agora o povo evangélico abraça, fortalece aqueles que são também conhecedores do cristianismo. E assim levanta os seus bezerros de ouro e assim por diante. A treta entre Pablo Marçal e Silas Malafaia tem muita gente achando que é algo recente. Foi agora, nessas eleições, não. A treta entre Pablo Marçal já vem há muito tempo. Silas Malafaia reservou um tempo durante os seus cultos para falar de Pablo Marçal. Falar é pegando carinhosamente aqui. Mas para detonar com Pablo Marçal na época das eleições para presidente. Vamos ver o vídeo que me mandaram para nós reagirmos juntos. Onde Pablo Marçal desafia Silas Malafaia. Se falar de mim de novo, vou contar muita coisa que sei. Inclusive ele dá uma alfinetada sobre maçonaria. E uma desavença aí do Silas Malafaia, possivelmente com a sua esposa. Bora ver o vídeo. É que o cara já entra sendo general. Quer dizer, tudo técnica, usando neurociência. Usando técnicas de persuasão, de manipulação. E desculpa, um... Ó, persuasão, neurociência. Quem ensinou isso pra ele? Na Bíblia não tem isso aí. Não tem nada de neurociência lá. Tem persuasão que Paulo falava que não pregava por persuasão, né? Mas pelo poder. Só que o Silas, ele tá falando isso aqui porque incomoda muito ele. E ele tá falando a manipulação. O que é manipulação? As pessoas saem de casa num domingo no Rio de Janeiro. Pra assistir uma palavra de esperança, de conforto. Talvez a gente afronta, né? De confronto. Mas é uma palavra lá da Bíblia. E ele tira a segunda vez no culto dele. Culto de domingo, culto principal. Pra falar da minha pessoa. O Silas. Na verdade o Silas ama o Pablo Marçal, meus amigos. Eu acho que ama. Quem acha aí, comenta aí embaixo. É aquele tipo de amor e ódio. Ao mesmo tempo. Se eu sou o rei da persuasão, você tá incomodado. Você é o rei da dissuasão. De tirar ideias da cabeça das pessoas. E elas não concordam com você. Você não é o líder da igreja evangélica. Eu talvez discorde com o Pablo aqui. Eu digo que o Silas Malafaia gosta de emburrecer a cabeça das pessoas. Porque daí ele consegue dominar. E aí, entre uma disputa de persuasão aqui. Pablo Marçal sai em primeiro lugar em cima de Silas. E aí Silas se sente acuado. E aí, quando é se esbravejar que nem ele faz, né? Tirou mais de 10 minutos pra falar do cara num culto, cara. Muito menos de cristianismo. E se você fala que responde por alguém, pelo povo que banca seu salário. É esse dinheiro público aí. Essas pessoas que estão aí é o mesmo público que dá dinheiro pro governo e dá dinheiro pra você. Vamos lá. Um bando de bobalhão. Sabe? Que não... Um bando de bobalhão. Tem base que não tem pastor. Então, a maioria dos brasileiros são católicos. As pessoas não precisam ter pastor. Quem quer ter um pastor, tem um pastor. Quem quer ter um padre, tem um padre. Quem quer o que quiser, pode fazer o que quiser. Aqui é uma sociedade livre. E sabe? Ninguém tá falando nada com você. Ninguém tá atacando a sua forma. Mas eu vou mostrar aqui. Porque você é um grande mensageiro. E você tá mexendo com a pessoa errada. E eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado, ou você dirigir qualquer coisa. E principalmente num culto. Em relação a mim. Eu vou mostrar pra nação o seu grau de maçonaria. Vou mostrar golpe de bitcoin. Você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país. Golpe de bitcoin. Merro. Será que foi recebido de oferta, cara? Agora, maçonaria. Esse é um assunto que todo mundo já sabe, né? Inclusive até eu já fiz vídeo a respeito disso. Agora, golpe de bitcoin, meus amigos. Vou mostrar pras pessoas o que realmente é o Silas. Então assim, isso não é o... Não precisa, Pablo. Silas por si só já mostra quem ele é. Um cara que não dá conta nem de... Até ele vai falar sobre isso aí. De liderar aqueles que estão à sua volta, cara. O cara é simplesmente um pincher na coleira. Pra morder todo mundo. Ele quer morder todo mundo. Quer dominar tudo, mas... No final das contas, não domina nem a língua dele. Isso não é uma ameaça. Isso é uma certeza. Põe o meu nome na sua boca de novo. Atrás desses caras. Os generais. Dez anos em um. Tá com ciúme, né? Que você também virou coach. Vou mostrar aqui, ó. Mostra o vídeo aí do Silas vendendo curso de coach. Mentalizar. Fazer tarefa, né? Ver é com os olhos. Visão é com a mente. Aí como é que o cara vai falar que... Queria dar uma lição de moral em cima do outro lá. Se ele faz as mesmas coisas, cara. Isso aqui sobre venda de curso do Silas aí, a gente já sabe. Ele quis dar uma de coach, mas não conseguiu na onda dos coaches ali. Não conseguiu decolar, na verdade. Mas ele tentou. Basta você ver os cursos dele vendidos. Principalmente aqueles pra líderes. Mas não conseguiu fluir, né? E... Fica doido da vida. A mente humana tem dois processos. Memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado. Imaginação tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. Aqui, na tua mente, você pode se ver em qualquer lugar do futuro. Acabou de entrar no curso de medicina. Aqui, você já se vê operando. Se vê no seu consultório. Então, você precisa de visão. Vai ser o Espírito Valeu! É o que ele faz. Aqui, eu sou o líder desta nação. Sou o conselheiro de um dos presidentes da república que hoje é ex-presidente. Sou o cara responsável por defender a família tradicional. Só aqui. Porque na prática é uma piada, velho. Ver é com os olhos. Visão é com a mente. Tá com o senhor, Bicilas? Seu problema é com o dinheiro, Bicilas. E eu vou mostrar pra você aqui agora. E para isso, preste bastante atenção. Para isto, eu quero desafiar você. Na igreja sede e nas filiais. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel. Uma semente de um aluguel. Para que eu possa... Para que o senhor possa abrir a porta pra eu ter a minha casa própria. E alguém pode dizer. Pastor... Cara, que absurdo isso, velho. Como é que o povo não consegue enxergar, velho? A malandragem. Aí ele quer falar do Pablo. Eu não estou defendendo o Pablo aqui, cara. Mas são coisas que estão escancarados. Pablo Marçal, ah, é estelionatário, é vendedor de curso. Mas pior ainda é para quem se diz pastor e vive para aquilo, cara. Pedindo o aluguel da casa, meus amigos. Não dá, velho. Eu estou morando de favor. Que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Pega dinheiro emprestado, velho. Que loucuragem, meu. Como é que o povo evangélico não enxerga a maldade desses caras, velho? Por exemplo, em abril, pastor, eu estou vendo de favor... Aí chama todo mundo de escrupuloso. Todo mundo é malandro. Cara, olha que malandragem de alto nível aqui, velho. Em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado. Eu fiz uns biscates e recebi 300 reais. Ok. Então, a tua semente vai ser 90 reais para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado. Ah, pastor, eu ganho 600 reais e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. 30 reais. 180 reais você tem de abril a dezembro para você plantar. Esses 180 reais. Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Como é que é? Eu nunca vi Jesus andar correndo. Eu vi Jesus andar. Não conheço na Bíblia Jesus andar correndo. 10 anos e um aonde? 10 anos e um. Que conversa é essa? Está aqui, né? Quando você cobra a oferta de alguém, você fala que vai ser como Isaac, né? A primeira é Isaac. Quando o texto diz no versículo 12 que ele semeou e colheu 100 vezes mais. Você sabe que nenhuma colheita é menor do que a semeadura. Tudo é fácil, rápido e agora. Você sabia que os estelionatários trabalham com isso? Olha só o que ele faz. Ele faz uma associação falando de estelionato. E ele está ali. As pessoas confiam no que esse homem está falando. Confiam tanto. Dá uma olhada nessa foto. Ele apoiando o Lula. Deus não fala com você, Silas Malafaia? Ele não falou que você estava apoiando o maior ladrão da história da humanidade? A pessoa que mais furtou dinheiro de uma civilização? O maior ladrão da história? Você apoiou ele. Deus não te avisou, não? Você apoiou o Alckmini, que hoje apoia ele. Você já apoiou tanta gente, né? Hoje você apoia alguém que ama... Ah, mas quando eu descobri que era um filho das trevas, ladrões, criminosos, eu deixei de apoiar. Cara, e pior que tem gente que cai nessa história, velho. Meu Deus do céu. Tentadores, né? Deus te falou alguma coisa? Sabe o que é isso, ô Silas? O problema seu é que você é um covarde por não obedecer um chamado. Você sabe que você foi chamado pra sentar naquela cadeira e como você não é homem suficiente pra isso, você fica na barra da saia de todo mundo e ano que vem você vai querer andar na minha. Deixa eu te falar uma coisa. Cuida da sua vida. Na verdade, não andou na barra da saia nenhum dos dois, né? Nem do Bolsonaro, nem do Marçal. Porém, tentando andar discretamente na barra da saia do Lula, através do apoio a Nunes. Entenderam? Silas Malafai é liso, meus amigos. Vocês jogam pra todo lado. Na verdade, ele não sabe quem ele é na essência. Politicamente, é quem tá na vez e quem tá rendendo mais. É por aí, cara. Não tem os seus ideais definidos. Ele anda conforme a maré e conforme o que vem. Tá errado. No Brasil que nós vivemos, não. É onde eu tiver mais benefícios, ali eu vou estar presente. É tipo assim, cara. Malandro. Resumindo, malandros. E o que mais eu acho interessante, cara, é duas figuras, uma falando da outra aqui, cara. Duas figuras que se encaixam no mesmo balaio, no meu ponto de vista, tá? Porém, entre todos, eu sou a ideia de colocar pessoas novas pra ver o que vai dar. Se for mais um, nos próximos quatro anos, muda de novo. E assim vai. Porque esses que já estão aí, são figuras carimbadas, figuras politiqueiras que já mostraram que não servem pra nada, do meu ponto de vista. A não ser assaltar o Brasil e fazer os seus compos, politicamente falando, e desfrutarem. Que no final das contas, são figurões que já mostraram pra que vieram. E eu sou da ideia. Renovação. Ah, mas Pablo é renovação, Zai? Qual é o outro que tá na jogada aí? Vai falar daquela outra Maria Helena? Meus amigos, pelo amor de Deus. Olha de quem Maria Helena é filha. Aquilo que Deus pôs dentro do seu coração para de cuidar da vida dos outros. Você hoje é o principal conselheiro do presidente da república. É por isso que esse país tem essa intolerância. Você não tem intolerância com os outros. Você não tolera nada. Você acha que todo mundo tem que ser o que você quer. Imagina, cara. O Silas Malafaia decepção. Conselheiro do presidente da república. De repente, perde tudo. Vai tudo pra mão do PT. Ai, meu Deus, cara. O que você quer. Por isso que o presidente é desequilibrado igual você. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho pro presidente da república, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui, vê se ele não influenciou alguma coisa. Eu vou... Olha aqui, ó. Um apartamento de um milhão tá sendo vendido por cem mil. É só você dar uma entrada de dez mil. Aí os bestas vão, dão os dez mil e nunca mais vai ver os dez. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Dez pessoas com uma oferta de dez mil reais para receber uma colheita incomparável. Igual criptomoeda aí. Vou ganhar dez por cento. Gente, vender o carro. Fica triste. Não fica triste, não. Não, 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 não. Se é você, fica... Aí venderam o carro. Venderam o carro. Não fica triste, não. Porque você quebrou uma livraria que nem tem concorrência. Deu um rombo lá de múltiplos sete dígitos. Foi pedir dinheiro para o banco. Doze milhões foi negado. E você aceitou um sócio. Tá aí, ó. Coloca aí na tela. Um sócio que deu um rombo de um bilhão de reais em criptomoeda. E você aceitou ele ser seu sócio. Por que você aceitou ele? A livraria do Silas, cara. Eu já fiz vídeo a respeito disso, né? Sociedade com acusações de fraudar criptomoeda, meus amigos. O pastor Silas Malafaia associou-se a um empresário do ramo de criptomoedas para criar uma nova empresa. Que foi uma empresa justamente para incorporar, salvar a editora, em outras palavras. É o que o Pablo está falando aqui. E na tela. Um sócio que deu um rombo de um bilhão de reais em criptomoeda. E você aceitou ele ser seu sócio. Por que você aceitou ele ser seu sócio? Você sabia que ele era o cara que estava fazendo um desbronco com o pirâmide de Bitcoin, né? De criptomoeda. Agora você está pagando de bonitão aí. Explique isso aí para nós. O que você tem a ver com isso? Você é covarde e não tem coragem. Fica escorado em Lula. Fica escorado em Bolsonaro. E não assume aquilo que você morre de vontade de fazer. E mandou áudio me ameaçando para eu desistir da candidatura. Está desesperado? Você e o capitão? Vocês começaram a ficar desesperados agora? Deixa eu te falar, gente. Alguém bate em cachorro morto? Você acha que o poderoso Silas Mala... Faia. Ia gastar 10% e me dar o dízimo do culto dele falando de mim porque eu sou um Zé Ninguém? Seu ciúme, Silas, é com riqueza. Sabe o que é o mais engraçado? Você é um dos pastores mais ricos do mundo vendendo fé. Eu não vendo fé. Eu vendo ação e resultado. E o que você tem de ciúme é que você não para de ouvir meu nome o tempo inteiro. Inclusive, estive na sua sala e você me falou isso. E o mais interessante é que você vai me chamar aqui de psicopata, de megalomaníaco. Sabe o que é megalomaníaco? Um pastor que prega o evangelho tem um jato de 12 milhões de dólares, igual você. No dinheiro de hoje é 50 milhões de reais. É um golf stream que só bilionário usa. E eu não tenho nenhum problema de te ver prosperar. Mas a sua treta é essa. Um jato que só bilionário usa. Silas Malafaia. Da onde que tirou tanto dinheiro, cara? Só pregando, meus amigos. Depois diz que igreja não dá dinheiro, né? É, vender curso também dá dinheiro, né, Pablo? É outro bilionário aí, né? Mas a sua treta é essa. Como a sua arrecadação caiu pra caramba e você precisa ficar mamando na teta do governo, você começou a desesperar e vai ficar dando o dízimo de quantos cultos pra mim, falando o meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas? Vou falar pro Brasil inteiro, pra todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Não brinca não, cuida da sua vida. Eu fui muito nobre te respeitando, mas você tá sendo um canalha fazendo isso. Ah, mamãe, vamos ver quebrar a cara. Só pra... Deus, de vez em quando, lá pra quando eu ver um cara soberbo, megalomaníaco, psicopata. Sabe o que que é? Se eu sou um psicopata, você é um bandido. Eu tenho que te falar isso. Eu tive na sua presença, passei três horas com você. A gente discutiu Bíblia, te deu um pau na Bíblia. Você queria provar um monte de coisa que eu tinha que me curvar diante de você. Nós somos irmãos e eu não vou me curvar pra nenhuma besteira que você fala, Silas. E o mais interessante, né? O meu segurança tava do lado de fora, quase invadiu a sala porque você só sabia gritar, querendo me convencer no grito, você é intolerante. Deu da corda pro cara. Parece se arrebentar. Ó, profetão. Deu da corda pro cara, pra se arrebentar. Deixa eu te falar, Silas. Cuida da sua vida. Até hoje, nunca falei nada de você pra ninguém, cara. Não tô pedindo pra você parar de fazer nada. Para de me dar o dízimo do tempo da sua igreja. As pessoas te dão milhões de reais pra ouvir sobre o evangelho. Não é sobre o Pablo Marçalão. Para com esse desespero. Olha só, a quem vocês estão seguindo aí. Menospreza a igreja, menospreza o templo, men... Mentiroso. Não menospreza a igreja, nem templo. Você menosprezou o templo seu aqui porque você deu 10% do dízimo dele pra mim, falando de mim. Eu acho que foi você que menosprezou. Esse é o problema seu. Se você respeitar a igreja, você nem vai ficar mexericando, nem criando contenda entre os irmãos. Tá criando contenda. Despreza pastor, irmão quebrou... Se eu desprezasse pastor, eu não tinha gastado 40 mil reais pra ir atrás de você num jato. Pra ir lá, descer e falar assim, eu te respeito e vim te ouvir. E você me tratou como uma moça delicada. Só na hora que tomou a invertida bíblica que ficou doido e começou a gritar aí. Então sim, ô Silas. Você não me falou nada disso. Você também me deu uma bíblia. E eu vou mostrar no próximo vídeo. No próximo vídeo, o que você escreveu na bíblia? Você me deu uma bíblia sua, lá da sua editora que quebrou. Com amor e carinho do seu admirador, pastor Silas Malafaia. Deve ter disso aí pra mais. Sei lá, recuperação judicial. Se Deus abençoar, você vai conseguir levantar isso aí. Porque você é inteligente. Eu vou mostrar essa mensagem pra todo mundo que você escreveu pra mim agora, mês passado. Mês passado, final de março. Então sim, não tem nenhum problema. Eu nem vou falar que eu te perdoo, porque eu não te carreguei. Eu já sei que você é o Malafaia e você tá só fazendo as coisas de Malafaia, tá? Mas não mexe com quem, não tem nenhum problema com você. Que na verdade Silas Malafaia é um personagem. E o pior é que tem gente que acredita, né? Ah, mas o Pablo também. Cara, personagens, personagens. Aqui é uma personagem respondendo pra outro personagem. Tá bom? Princípio, te preparo pra arrumar problema. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não tá gostando? Sai de lá e vai pra outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque um giro de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Ô Silas, você viu aí? Você dando instrução pra pessoa mudar de igreja? Pastor vagabundo tem que ir pra cadeia. Pastor que fica pedindo ouro em troca de benefício no Ministério da Educação, tem que ir pra cadeia. Gilmar Santos. Homem das barras de ouro. E pode acreditar, Silas. Muita coisa vai acontecer. Vai sair o espírito maligno. Cara, acaba aqui o vídeo, né? Deve ter outros vídeos, mas me mandaram só esse link. A verdade é que, cara, são dois seres humanos aqui que sabem muito bem o que estão fazendo. Eles têm noção da grandiosidade, do impacto que eles têm naqueles que estão à sua volta. Principalmente falando de fé. Agora, ouvir da boca de um pastor que ele precisa, que você precisa dar 30% do seu salário, que mora de favor, que faz um biscate aqui e pega esse dinheiro. Cara, pra dar de oferta na mão de um pastor, pra mim, é bandido. Não precisa mais nada pra comprovar. E o que mais eu fico pasmo, cara, é ver pessoas que não enxergam. São cegos guiando os cegos. E falando-se de política, cara, independente de lado, direita, esquerda, todos estão com o mesmo objetivo. É grana, é busca pelo poder. E pra isso engano e fazem o que for preciso pra se manter em busca desse poder. Silas Malafaia, no meu ponto de vista, já deveria ter largado a igreja há muito tempo, cara. Ele não larga a teto porque dali que vem o money. Mas esse cara aí, velho, deixou de ser pastor faz muito tempo. E não se assume como um político. E isso que é o pior. Entre Marçal e Silas Malafaia, cara, Marçal já se assumiu. Quero viver a vida política. Enganando o povo. Passando a perna no povo. É o candidato da vez pra São Paulo. Agora Silas Malafaia, cara, vive enganando o tempo todo. Passando a conversa. Não sabe se lidera o povo evangélico ou os bolsonaristas agora, né? Não sabe pra que lado fica, meus amigos. É uma verdadeira vergonha. Eu vou parar por aqui. Deixa o seu comentário aí embaixo que é muito importante. Se você é de São Paulo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E pra você que ficou até o final do vídeo, no primeiro link fixado aí nos comentários, tem uma oportunidade pra você mudar de vida. Você que quer até o final do ano trazer um complemento a mais para o seu salário, está fixado a oportunidade. Entra lá, faz contato, chama, tire as suas dúvidas. E quem sabe você não venha a ter um final de ano daqueles que você já planejou. Lembrando que não é ganhar dinheiro fácil, não é jogo, e sim uma forma de você aprender a trabalhar com a internet. Vai por mim que é uma oportunidade única que você está tendo de mudar de vida. E talvez mudar de profissão. Aprender uma nova profissão a partir do seu celular. Link fixado no primeiro comentário aqui é a oportunidade pra você. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Falasar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Aprender uma nova profissão a partir do seu celular.